Bora viajar com a gente? Quinta-feira, às 5 da manhã, nós estávamos saindo de Cachoeira Paulista. Às 9h30, estávamos lá em Guarulhos. E somente uma hora da tarde que nós pegamos o avião. Ó, toma atenção! Chegamos! Nós pegamos esse ônibus que custa R$42,00 por pessoa e chegamos em Gramado às 6h. Como a gente estava morto de fome, nós pedimos esse lanche que é o melhor da vida, gente. Maravilhoso! Nós acordamos bem cedo e fomos para Snowland, um parque de neve maravilhoso. Custa R$120,00 por pessoa, mas vale super a pena, gente. Nós patinamos no gelo, vimos a montanha de neve e o engraçado é que a temperatura lá vai de 16 a menos 5 graus. Onde a gente está? A gente está no simulador de esquisito dele. Essa, para mim, foi a melhor parte da Snowland, a montanha de neve. Vocês estão vendo que é tudo de neve e a gente brincou muito lá. Dá uma olhada nas fotos. Foi tão bom que nós ficamos até 4h30 da tarde lá. Então, galera, a gente está indo para... A tirolesa! No sábado, nós fomos para a mina, que é essa fazenda maravilhosa. E nós fomos passear a cavalo. Na parte da tarde, nós fomos para o centro de Gramado. Nós conhecemos a Rua Coberta, que é uma das principais atrações em Gramado. E esse centro maravilhoso, cheio de loja, de música, de cantoria. E é claro que eu tive que comprar esse chapéu maravilhoso. Quando bateu a fome na gente, nós pegamos essa torre de batata no Engage Beer. Esse lugar vale a pena conhecer. No domingo, dia 24 de setembro, foi o nosso aniversário de um ano. E nós resolvemos ir para Canela. Nós fomos nessa cafeteria, que é em frente à Catedral de Pedra. Em seguida, nós voltamos para Gramado e almoçamos por lá. Você viu que o nosso prato é bem cheio. Igualzinho o nosso jantar, que foi na Rua Coberta. Espero que vocês tenham gostado. Um beijo e tchau, tchau! E aí Tchau, tchau! Tchau, tchau!